Eu te desvonto e você vai perder a viagem É que infelizmente é batalha de rima Então eu piso em cima que é sem massagem Tá entendendo? Então eu boto sua cabeça em cima da mesa Vou pisar em cima da DH Mas dessa vez não vai ser no estilo da massagem tailandesa Não, tá não DH DH? Aê! Encontra pra cá e muito barulho para Big Mike e DH! Uou! Ô, 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 ô Vamo que vamo, certo? Conto com a energia de vocês Nós tá fazendo em cima do carro Pra fazer um bagulho diferenciado Trazer aquela vibe diferente, tá ligado? Então a gente conta com a entrada de vocês também, certo? Só pode sentir, vou fazer aquela parte de cima Quem que é batalha é bom, grito o quê? MÔGRE! Então é isso Não, não é a capela não Tem a caixinha aí, certo? Só não aguardo o convite Ei, geral, levanta a mão pro beat-me daquele jeito Senão ele não sai não É, valeu, um bravão Não, 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 não Seguinte tem algum Aê! A moral! Batalha da Leste é só a primeira, certo? Vem geral! Joga a mão pra cima, MC Joga a mão pra cima, ó, patalha! Vai caralho! Vô! 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 Só tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vô! 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 Com as rimas E você não tem ela pra pisar aqui em cima Se bem que eu mereci um caminhão De lixo pra tirar suas rimas Todas suas improvisação É! É dia de recolhe E eu vou passar por cima E sem maldade hoje a chave eu tiro essa mina É em cima do carro Eu vou falar qual é Pena que em cima do carro Você vai voltar de ré Vô! 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 Fala que DHH é HD Isso é clichê Sinceramente esperava que mais de você Você falou que eu sou um lixo É rima que de verdade Te mato com a Licença de Rosa Parks E eu Faço a rima agora você falha E por isso que eu faço Minha rima na improvisada Cês sabe mano o teu Tenho o guac na função Mal satisfação Bater na minha inspiração Cês sabe né mano Faço o verso aqui compatível Cê tá ligado mano E mano cê é lentível Por isso que eu falei Que você não é lentível Abaixou o carro igual Abaixou o seu nível Tá ligado né família Primeiro hunt de batalha da Leste O barulho é pra um sonho com vontade Aê Barulho quem gostou das imagens de Big Mike Uuuuh Putado Barulho quem gostou das imagens de DH Uuuuh Só pra confirmar Big Mike Uuuuh DH Uuuuh DH 1 a 0 E quem terminou Começa Aqui vamos DJ Augusto DJ Augusto DJ Augusto DJ Augusto Uuuuh O terror da batalha do Flamengo De verdade Uuuuh Ouuuh 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 Na moral Momento importante para o país Certo mano Momento histórico Amanhã hein Tente pra caralho Então levanta a sua mão E levanta com consciência Que é pra fazer barulho E manda aquela vibe pra batalha Tá ligado Ei Amanhã cê pensa bem em quem você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Amanhã cê pensa bem em quem você escolherá Ou vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uuuuh 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 Ei 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 Como ele disse que amanhã é um dia importante Cê sabe agora a rima que é certa Porque você é presidente do Grêmio Eu quero ver você pra aumentar geladina pra plateia Sabe mano que eu faço minha rima que é daora Você sabe mano que eu encaixo na batida Rap Eu tiro de letra Tenho um A A letra que mata o pisale que termina Cê sabe mano que eu faço minha rima é resistência Com resiliência eu tenho a experiência Pode ter certeza que eu chego rimando agora Você sabe mano que eu fiz a linha que é conhecência Sabe que eu faço minha rima Mano tá ligado que eu trabalho aqui no caminho Mas eu rimo o que vivo E cê sabe que eu faço o que eu acredito Hã Promessa é uma dívida E todas as dívidas são dividas E com certeza eu cumpro as promessas Promessas cumpridas contra línguas cumpridas Que você tá falando A Rosa Parks no que senta no fundo do gusão E graças a ela hoje tenho vários preto igual eu Você na primeira fila do avião Então Na prática e na temática eu sei que é votação Mas hoje não é título de eleitor É título da leste e eles colaboram a votação Porque eu vou ser eleito por essa nação Só que eu vou fazer toda a diferença Realmente eu tô zoando até a suspensão Mas a batalha hoje tá suspensa Uuuu Uuuu Terceiro 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 monte da batalha da leste Certo? Quem começa isso? Eu posso saber? Figma que começa Dois versos, quatro vezes que cada Certo mano? Aê! Falou mais pra cá pra cá Primeira vale Uou! 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 Ei! Ei! Mata esse cara no trap! Ei! Mata esse cara no trap! Ei! Mata esse cara no trap! Ei! Ei! Mata essa mina na leste! Ei! Mata essa mina na leste! Ei! Mata essa mina na leste! Ei! 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 Mas essa mina não vai sair salvo Falei da Rosa Parks Mas esquece as rosas Que a sua vitória eu não cravo A sua derrota eu cravo E com certeza pra você vai ser forte abraço E depois não vai ser rosa Vou comemorar a vitória no Parque do Carmo No Parque do Carmo Se sai nem que é fato Sem saber é saca levada Você falou que de cravo Só que eu cravo Tua cabeça na rua sagrada Uou! Uou! A gente dá do mano a rima que propõe Porque sei que você é MC bom Você é grande mas você não é doido Uou! Eu não aceito isso aí Mas com certeza mano eu faço na rima Quer botar minha cabeça no chão Só pras pessoas poderem pisar em cima Pode até pisar em cima disso Com certeza meu mano aqui eu não to sozinho Com a minha cabeça no chão Porque eu também faço parte desse caminho Mas eu não disse que a pisa na sua cabeça Você sabe rimando aqui eu mando bem Sabe porque eu quero chegar no topo Você precisa pisa na cabeça de alguém Sabe que eu travo Até porque você sabe mano essa aqui é a levada Não quero pisar na sua cabeça Só levanta a mão porque eu sei que o rap salva O rap salva Você não quer fazer ninguém de escada Por isso que eu não piso em você Porque pisar em você literalmente não faz subir Porque não me leva a nada Ou seja, com certeza Nessa aqui eu não sou kamikaze E eu vou passar de fase Pode estar no topo Só que nunca esqueça daqueles que são base É tudo bem Você sabe que eu chego rimando essa daca levada DH chega rimando fazendo verso Você sabe que você teve falha Realmente você não vai pisar em mim Você tá ligado mano a rima soma Porque você tem consciência do seu peso Porque se você pisar você me desmonta Com certeza eu te desmonto E você vai perder a viagem É que infelizmente é batalha de rima Então eu piso em cima que é sem massagem Tá entendendo? Então eu boto sua cabeça em cima da mesa Vou pisar em cima da DH Mas dessa vez não vai ser no estilo da massagem tailandesa Sim, tudo bem Mas você tá ligado rimando DH agora até amanhã Você falou mano que eu perdi a viagem Se eu fui ensorteada a viagem tá ganha Tá entendendo? Eu tô vindo sem rima Você sabe mano que eu faço no improvisado Porque é mó satisfação e máquina leste Porque sei que tem vários cara querendo ser sorteado Eu me . Tô me parceiro Eu antes tô Unidos da primeira fase Então vamos votar e submission Ah mano que eu tô ligando Barulho pra quem você gostou mais Barulho pra quem você gostou mais Barulho quem gostou das vimas de Big fique Owould Doverem tipo gentilhmente Barulho quem gostou das vimas de DH O arises Só pra confirmar, Big Mike D.H. Sem maldade, deu Big Mike Certo família, barulho pra D.H. também Solta o preso Muito triste o mental Black Friday O bagulho é esse É um inferninho aqui em cima, mano